Chuvas torrenciais causam inundações que varrem cidades no sul da China. Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Neste domingo, cidades no sul da China foram terrivelmente afetadas por inundações catastróficas causadas por chuvas torrenciais que não param no país. As ruas literalmente se transformaram em rios. As imagens filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais são impressionantes e estarecedoras. Em alguns locais, como mostra nessa imagem, a água atingiu a altura do telhado. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Link da reportagem na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!